Provavelmente você já ouviu falar sobre inteligência artificial. Em poucas palavras, nada mais é do que o uso de tecnologias capazes de realizar tarefas aí que normalmente são feitas por nós, seres humanos. E no filme Inteligência Artificial, por exemplo, a gente consegue entender um pouco mais sobre isso. Nesse enredo, os personagens principais são os mecas, robôs dotados de inteligência artificial e que têm o papel de realizar tarefas super complexas de forma muito prática. E apesar de ser uma ficção científica, quando a gente traz isso para o mundo real, a notícia boa é que existem diversas ferramentas de inteligência artificial para poder nos ajudar em vários processos também, como a criação de uma loja online. E nesse vídeo eu vou te explicar como usar as principais ferramentas de inteligência artificial na hora de criar sua loja online na Nuvem Shop. Muito prazer, pessoal. Eu sou a Letícia Santana, faço parte do time da Nuvem Shop. E se você não sabia, é possível criar a sua loja virtual do zero na plataforma sem a necessidade de um conhecimento profundo em programação, design e etc. Então, se você ainda não usa a Nuvem Shop, para começar agora mesmo, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Você pode criar um site de venda sem gastar nada, pelo tempo que quiser, ou se preferir, pode usar um dos planos pagos também. E nesse mesmo link tem desconto especial, caso você opte por essa segunda opção. Primeira ferramenta, o chat GPT, uma das mais populares atualmente. De acordo com os comandos que você envia, ele é capaz de responder perguntas, fornecer informações e realizar tarefas. E pra deixar bem didático pra você, eu vou mostrar os detalhes da plataforma. Essa aqui é a tela inicial. Você vai clicar em Login, e se for o seu primeiro acesso, você vai clicar neste botão aqui, e aí nessa tela você só cadastra os seus dados pra começar. E agora, dando continuidade, quando você pensa em criar um negócio do zero, qual que é a primeira coisa que se passa na sua cabeça? Acredito que várias dúvidas aparecem, né? Qual produto vender, qual que é o primeiro passo, como divulgar a minha loja e etc. E nessa hora, você já pode vir aqui no chat GPT e pedir ajuda. Você pode perguntar aqui, por exemplo, o seguinte, me ajude a criar um planejamento pra tirar a minha loja do papel em três meses. E aí, ó, ele vai levantar todas as tarefas que você deve fazer em cada um dos meses. No primeiro mês, olha que o chat mandou. Definir seu nicho e público-alvo, escolher um nome pra sua empresa e registrar, se necessário, além de encontrar fornecedores. Já no mês dois, você já vai focar em estrutura. Escolher a plataforma de e-commerce, no caso a Nuvem Shop, entender toda a parte logística e de pagamentos e criar uma estratégia de marketing. Já no terceiro mês, seguindo esse planejamento do chat GPT, você deve testar o seu site, promover sua loja nas redes sociais e etc. Viu só que interessante? Então, o próximo passo após criar a sua conta na Nuvem Shop é usar o chat GPT pra te ajudar a organizar todo esse processo. E falando ainda no primeiro mês, você pode usar o chat GPT mais uma vez. Então, pergunte, por exemplo, o que eu preciso saber pra definir o meu público-alvo? E aí, ele vai te dar mais um passo a passo sobre isso. Então, assim, tudo que você imaginar, tudo que você tiver dúvidas, você pode usar essa ferramenta aqui, que tem um banco de dados completo pra oferecer informações de qualidade. Além disso, você pode usar o chat pra pedir ideias de nomes pra sua empresa. Você deve especificar isto neste campo também, olha só. Me dê 10 ideias de nomes pra uma loja de calçados. Clique em Enter e aí espera um pouco que ele vai te trazer diversas opções. Mas, ah, eu não gostei de nenhuma. Você vem aqui mais uma vez e pede mais 10 opções. Entendeu a lógica? E pra criar o nome da sua empresa, você pode usar também essa outra ferramenta da Nuvem Shop, onde você seleciona o seu segmento, escreve qual palavra não pode faltar na sua marca e, por fim, clica aqui nesse botão de criar nomes. Ó, ele vai trazer uma série de opções pra você. E aí, a dica, né, dica de ouro é que você use as opções do chat GPT e dessa ferramenta pra chegar a uma decisão. Então, assim, essas ferramentas de IA te ajudam sim, mas, no final do dia, você quem deve entender o que melhor funciona pros seus objetivos. Agora, falando nos produtos que você irá vender, se você ainda não sabe qual é o melhor nicho pra você, você pode usar o chat também. Seja pra pedir sugestões ou pra entender os itens mais procurados. Só que, assim, o mais recomendado é que você procure por informações atualizadas, né? E nos canais da Nuvem Shop já tem conteúdo sobre isso também, considerando, inclusive, as tendências de 2024. E aí, falando nos fornecedores, a dica é que você use outra ferramenta. É esta aqui, de lista de fornecedores da Nuvem Shop. Nela, você pode, ó, inclusive, encontrar o contato desses fornecedores e mandar uma mensagem, fazer uma ligação pra conferir os preços, condições, pra ir já fazendo essa comparação também. Então, depois disso, com essas informações organizadas, né? Que são as principais pra poder começar. No próximo mês, é hora de pensar na estrutura do seu site. E na Nuvem Shop, você não precisa se preocupar com toda essa parte de layout da sua loja virtual. Tem mais de 50 opções personalizáveis pra você. E você não precisa ficar configurando códigos e mexer com programação pra estruturar essa parte. Então, pra isso, você vem aqui, em Minha Nuvem Shop, Layout, e escolhe a opção desejada. Tem vários modelos. Tem modelos mais modernos, modelos mais clean, enfim. Após isso, é hora de personalizar do seu jeito. E aí, tem várias coisas pra você alterar, se quiser. Mas a estrutura mesmo já vem pronta. Então, você pode mexer, ó, nas cores do cabeçalho, na página inicial, de produtos. Enfim, você pode personalizar tudo. E nessa hora, o interessante é que tem outras ferramentas extras pra te ajudar. Pra criar uma paleta de cores pra sua marca, de forma gratuita, por exemplo, você pode usar essa ferramenta da Nuvem Shop. Aqui, ó. Abrindo ela, você confere quais são as paletas mais populares. E o legal, ó, é que você também pode gerar novas paletas pro seu negócio de forma automática. E clicando na escolhida, você ainda encontra quais são os códigos pra cada uma das cores. Além de poder fazer o download dessa paleta também. E é importantíssimo ter uma paleta de cores fixas pro seu site não ficar aquela bagunça. Essa loja Nuvem Shop, por exemplo, ó, tem uma identidade visual bem construída. O logo é bem destacado. Além das cores da marca, que aparecem também em todas as páginas. É um exemplo pra você se inspirar. E agora, ainda sobre a montagem do seu site, a criação do logo da sua marca é uma etapa crucial. Então, com base na paleta de cores que você escolheu pra sua marca, você pode criar o seu logo utilizando outras ferramentas. O Canva, por exemplo, é uma ferramenta de design que oferece diversos modelos pré-definidos. Ó, abrindo o site do Canva, você deve criar a sua conta. E chegando nessa página inicial, você pode usar essa barra de pesquisar aqui pra encontrar alguns modelos de logotipo. E aí, ó, diversas opções vão aparecer pra você. E é só clicar na que você mais gostar pra poder personalizar do seu jeito. Então, escreva, ó, o nome da sua empresa. E use a paleta de cores que você criou no passo anterior também. Feito isso, é só salvar no formato que você preferir, clicando nesse botão aqui de compartilhar. E após isso, procure por baixar e, por fim, clique neste botão. Só que preste atenção, porque alguns modelos do Canva são pagos. Então, na hora que estiver ali fazendo a sua edição, certifique-se de ter escolhido uma opção gratuita. Claro que você também pode pagar por esse logo que você tá criando. Você é quem sabe. E no Canva, ó, tem uma infinidade de templates pra diferentes funções também. Além de criar o seu logo pra inserir no seu site de vendas, você pode também criar banners pra colocar na sua página inicial da sua loja Nuvem Shopping. Inclusive, esse é um recurso fundamental, viu, pra chamar a atenção dos seus clientes. Mas, se você não quiser usar essa opção, tem outras ferramentas disponíveis pra te ajudar neste processo também. É o criador de logo da Nuvem Shopping e o gerador de banners. Vamos entender como funciona cada uma delas. Na primeira, vamos abrir aqui. A primeira coisa que você deve fazer quando entrar nesta ferramenta é inserir o nome da sua empresa neste campo aqui. Depois disso, clique neste botão e, chegando na próxima página, selecione o segmento em que a sua loja está. E depois, vai em Selecionar Estilo também. E, após isso, clique em Ver Modelos pra conferir as opções de logo de acordo com as preferências que você escolheu. E, ainda nessas opções, você pode personalizar ainda mais. Definir o tamanho da logo, alterar posições e por aí vai. Depois, você só vem aqui, clica em Baixar pra poder salvar. Já na segunda ferramenta, a funcionalidade é a criação de banners. Pra iniciar, você clica neste botão e, então, escolhe entre os modelos pré-definidos o que é melhor pra sua loja. Então, você pode personalizar como você quiser. E, na hora de criar esses banners pra página inicial da sua nuvem shop, você pode usar o chat GPT mais uma vez. Uma das coisas que você pode fazer, por exemplo, é pedir ideias de banners pra sua loja. Você pode escrever algo como, ó, me dê uma ideia de banner pra uma loja online de roupas femininas, se esse for o seu nicho. Então, você só aguarda um pouco e o chat já vai levantar várias ideias pra te ajudar. E, de novo, não significa que você tem que seguir totalmente tudo que ele sugeriu. Mas isso pode, sim, ser útil durante o seu processo criativo. E aí, uma outra coisa que você pode fazer também é pedir dicas pra criar banners estratégicos pro seu site. Então, anote essas dicas por aí e, depois, com essas imagens prontas, você pode inserir cada uma delas dentro do seu layout nuvem shop. E você pode fazer isso no seu painel do administrador. Carregue, ó, o seu logotipo clicando neste botão. E, depois, pra inserir os banners na sua loja, clique em Personalizar seu layout atual. Chegando nesta página, procure por Página Inicial e, depois, vá em Banners Rotativos. E observe, ó, que você deve subir imagens em tamanhos diferentes pra cada dispositivo. Subir uma versão diferente pra dispositivos móveis é o mais recomendado, pensando em melhorar a qualidade e a velocidade de carregamento nos celulares. E muitas compras online são feitas por este dispositivo. E seguindo na criação da sua loja nuvem shop do zero, uma outra etapa, ainda nesse segundo mês da criação do seu site, é o cadastro dos produtos. Você faz isso diretamente no seu painel nuvem shop, mas pra cadastrar cada um dos itens, você precisa preencher cada um desses campos. Então, além da foto, você deve ter uma descrição pra cada um dos produtos da sua loja. Nessa ferramenta aqui, por exemplo, você pode gerar descrições pros seus produtos. Você seleciona o segmento em que você está, como primeiro passo. Depois, preenche as informações necessárias em cada um desses campos aqui, informando o nome da peça, dimensões e etc. E, depois, clica em Gerar descrição. Mas, um outro caminho, mais uma vez, é usar o chat GPT também. Você pede pra ferramenta criar a descrição para o seu produto, mas, claro, né, que pra ela acertar, né, você precisa fazer um comando bem intuitivo antes. Coloque quais características que o seu item tem, qual que é o nome do seu produto, composição. Então, com todas essas informações, você volta lá no seu painel da nuvem shop e faz o cadastro dos seus produtos na sua loja. E uma etapa crucial, neste momento, é definir o preço de cada um dos seus itens. E, pra isso, é essencial que você estude sobre precificação de produtos. Não esqueça disso, porque é uma coisa fundamental pra garantir um crescimento sustentável do seu negócio. Você pode, sim, usar o chat GPT pra te ajudar a entender mais sobre isso, seguindo essa mesma lógica, né? Mas, aqui no canal da Nuvem Shop tem uma série de conteúdos super didáticos sobre o assunto, além de um passo a passo pra quem vai precificar produtos pela primeira vez. Então, com as tarefas do primeiro e do segundo mês concluídas no terceiro mês da criação da sua loja online, você pode investir em todo o marketing e divulgação do seu negócio. Você pode usar o chat GPT pra criar conteúdos pras suas postagens nas redes sociais, né? Pedindo ideias, sugestões de posts, horários estratégicos pra postar e muito mais. E do outro lado da moeda, ó, você também pode usar o Canva mais uma vez pra criar essas publicações. No site deles, você pode conferir uma série de modelos pensados justamente pras redes sociais. Tem muita opção divertida, moderna, que pode funcionar perfeitamente pro seu negócio. E pensando na parte operacional da sua loja, na Nuvem Shop, todos os recursos de envios e pagamentos é garantida. O Nuvem View é a solução de entregas, onde você consegue enviar mercadorias pra todo o Brasil, podendo economizar em até 40% no preço do seu frete. E o Nuvem Pago é a solução de pagamentos. Com ele, você pode oferecer várias formas de pagamento no checkout da sua loja dentro de uma só solução. Pagamento por cartão de crédito, por boleto, por Pix automático. E ainda por cima, a depender da sua loja, você consegue também criar links de pagamento personalizados pra fazer aquelas vendas nas redes sociais. Então, se você ainda não usa a maior plataforma de e-commerce da América Latina e quer começar agora, é só clicar aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, mas vejo você em um próximo conteúdo. Espero que você tenha gostado, que isso tenha te ajudado. Um abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho